Denis Faraó O Blog das Novidades O Blog das Novidades DENIS FARAÓ DENIS FARAÓ Tua bolita e pum pitbull bitch Free little missy deixa eu brincar com as minhas Dragon Balls bitch Humm, de férias, but you gotta work bitch Tendi no molimo, money on me, baby, se for na li Niggas can in league, me in league no more fit Fac puto la isafo, bagule ce pe o vive sa shit Niggas can in league, nu vom consaghi Ignora, afu momento, ostana mea dick Bad bitch, in two weeks na city Flash nas fotos, proguma flotality Cure cum e one time, chevy pu mă încribi Cause we are champions, short is locker, don't want to me Trude eu trago, doida loretta tipo Goku Na internet eles falam demais, mas cara a cara não vejo nenhum Todos os dias eu penso em contras, mas te garanto que é faco pasco Peço pra Deus que dê tudo certo, dentro do estúdio eu faço jejum Tua bolita e pum pitbull bitch Free little missy deixa eu brincar com as minhas Dragon Balls bitch Humm, de férias, but you gotta work bitch Tendi no molimo, money on me, baby, se for na li Banzana no ring, eu sou falando de uns pin Tu não faz uma semana que eu tava escondido na saia daqui Sextape lá cortou pra dormir, pra nenhum carnaval no casino Tô fumando mambo, donatinho, bilidin, bilidin, bilidin Tá chamada de cã, eu sabia, puh Passo esquerdo e vamo pra cá, puh Ele é a quinta cama, morrou só essa semana, mas acho que eu gritei Pum, tô com o moegum, pampaze Foi baruto, sei que liga tem quê Piva tá nublado, nem dá pra ver, menos oxigênio que THC Tô abolido tipo um pitbull bitch Free little missy deixa eu brincar com as minhas Dragon Balls bitch Humm, de férias, but you gotta work bitch Tendi no molimo, money on me, baby, se for na li Eu tô muito longe Sou os caros, merecemos estar na force O que eu faço? Tô num post Sendo o flow, drip like a red sauce Humm Esse game, nós tamo elevado Eu tô com goats pra matar Nós não estamos aqui a brincar Quando tiro a ser tu headshot Mojeira em todo e mojei fans Nunca peço que tá fama atrás Firo desfoceto, we do set do it Todo sério em que és como We da aguenta uma base We love nunca fiz por base Fosse pa cantar com vozes de dia 3,000 seis por mês My whole up, we esquei rinca rona Me apaste xing roma Sabi só morna Tia todo pein cien dólares Da me deixa coi sané Tô bolita e bom pitbull bitch Free little missy Deixa eu brincar com as minhas droga Um boss bitch Humm Férias But you gotta work bitch Tens em no lo limo Money on me, baby se for na li Faraó Faraó Blogger das Lúvidas Novidades Ei, it's the prize